Música Oh, eu não! Eu veio me morder! Vai lá, vai lá brincar com o Petit Só é pra peco Música Petit é faixa preta de judô Ele dá uns golpes de... No frappé que ele mobiliza, muito bom Vai, aí, ó Vasari, cocar, sei lá Olha lá, costas no chão, olha lá, olha lá Olha lá Olha lá, olha lá, olha lá Boa! 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 O que é isso?